Música Pouco sabe que a gente tocava o truco nos dias de uma banda formada pelo rapatão Pedro, dois anos atrás E aí a banda chama Procomotivo Vai levar o show, muito legal Música Esse cara que tá aí na beira, também é meu amigo Tá tudo certo com ele Esse é miserável, esse aqui tá zoando o tempo todo Esse é o miserável da família Rafa, é mais um miserável Um pouquinho aqui Quero saber se ele tá bem A gente tem tempo até de madrugada pra fazer o show de aniversário de São Paulo Desculpa, mas eu fiz pressa É, parabéns São Paulo Aplausos 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 Música a é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL